Música Como é que tá Ficar, irmão? Muito bem, graças a Deus Cara, cheguei aqui na loja e olhei ali vendido Esse aqui vendeu, Zaldão, que ele ali vendeu, que ele ali vendeu Eu falei, vê aí Essa semana tá sendo abençoada, tá vendendo bem Graças a Deus, amigão, graças a você também Chega aqui na loja, procura, faz um bom negócio Sabe que os meninos são bons negociantes Paga bem no seu seminô E olha, essa semana separou uns carros bacanas, hein? Separei, separei só novidade aqui, Zaldão Vai no Celta então, vai Tô com um Celta ano 2008 na cor preta Olha O carro tem vidro elétrico, trava elétrica, alarme Todos os acessórios possíveis Quatro porteiras Quatro porteiras, o carro é impecável Vale a pena vir conferir, viu? Quanto você perdeu esse carro aí? De R$18,900 Boa louca no patrão aí por causa do feirão Vai R$17,900 R$17,900 Tô com preço no carro, quatro portas, VHC Novo E é difícil de achar um Celtinha assim, tá? Ah, é raridade, né? O que acha muito malhadinho, né? Isso, exatamente Esse Celtinha tá bonito pra caramba Vamos falar de Gol agora? Tô com um Gol 2011 na cor prata O carro é impecável, muito novo É aquele duas porteiras? Isso Mas é bonito esse carro? Bonito, o carro tá bonito Vale a pena dar uma conferida Eu tô pedindo só R$19,900 nele, Zaldão Tá bonito esse Gol também pra caramba, velho Muito bonito E esse Golfe aí? Ixi, eu tô com um Golfe aqui, Oswaldo É o 2001? 2001 1.6? 1.6 Nossa, tá bonito O carro é novo, completo, banco de couro Vale a pena vir dar uma olhada 1.6, econômico É verdade Eu tô pedindo nele de R$22,9, só R$19,900 Só R$19,900 E um baita do preço, custo-benefício num carro desse Tô com um Megane 2007 na cor preta Completo, automático É o Renault esse aí Muito bom Que carro bom, cara Custo-benefício bom mesmo Maravilhoso Motor bom pra quem gosta de acelerar É Só R$26,900 R$26,900 Bonito esse carro Pra fechar, eu tô com uma Zafira na cor prata Ano 2007 Ah Completa, couro Banco de couro Quanto que eu vou fazer aqui? Eu vou falar o preço ou não, Oswaldo? O que você acha? É automática? É automática Não, não fala o preço não Deixa o pessoal vir pra loja aí Vou deixar você vir Carro pra família Sete lugares Qual é o adereço de você, tá, irmão? Eu tô na rua Comendador Wetter Número 1583 O telefone acho que é o 3034-1314 Exatamente 3034-1314 De segunda a sexta-feira ele tá aberto Sabadão você abre? Opa, estamos aqui Domingo Domingo? Se precisar eu venho na loja É só ligar agendando no sábado Domingão eu tô aqui pra abrir a loja pra você Se precisar eu vou abrir a loja pra você Abre mesmo Com certeza eu abro E o feirão? Vai ter o feirão esse final de semana, tá? Esse final de semana Apesar do comercial de semana passada Passou o feirão Eles participaram do feirão Exatamente É isso Porque o feirão começa agora quando? Começa sexta, sábado e domingo Desde que passou, tá bom, gente? Porque a gravação nossa A gente grava o programa A gente coloca na semana Mas eu tenho certeza que no verão Vocês vão arrebentar Com certeza Em nome do senhor Tá bom? Olá, amigão Você que tá curtindo o nosso programa Primeiro lugar Muito obrigado A audiência nos dada Muito obrigado Aos nossos clientes E eu vou dizer uma coisa, sabado Final de ano chegando Natal chegando Antecipe suas compras De Natal, não é mesmo? Exatamente Lugar certo para quem quer trocar de carro Final do ano É aqui, ó Se localize Vem pra localiza É isso aí, amigão Seminobos é aqui Olha, eu vou dizer uma coisa Como é que são os seminobos aqui da localiza? Com garantia e procedência Olha aí O odômetro aqui diz a verdade É verdade Né, Zaldão? É verdade E os carros aqui são todos completos, hein? É isso aí Não esqueça Ah, direção, vidro e trava elétrica É isso, é completo, é completo mesmo Não é aquele detalhe que os caras falam Olha, Zaldão, esse carro tá aqui É completo, menos o ar Eu tenho vontade de dar risada Com 36 graus fazendo, pessoal Não entra nessa Vem pra cá, hein? Completo, é completo, é completo mesmo E o detalhe Como é que a entrada do cliente aqui? Em 10 vezes no cartão de crédito 10 vezes no cartão de crédito Viabiliza a troca do Seminobos, amigão? Viabilizamos a troca do seu carro também Aí, que coisa melhor Só preço que ele tem pra vocês a partir de agora Começa no Fiesta É um Fiesta Hatch 1.0 2014 Completasso A partir de R$ 26,990 Olha o preço desse carro Agora é Duster pra patroa viajar no final de ano Pra ir pra praia É uma Duster Dinamic 1.6 2014 Também completar Essa mais ABS Airbag Com GPS integrado A partir de R$ 51,990 Olha aí, amigão É um baita de um preço, né? Lembrando Pronto, entrega, hein? Pronto, entrega Pagou? Levou Levou Vamos falar de Sandero agora O Sandero 1.0 Expressão 2014 Também completo Mais ABS Airbag A partir de R$ 27,990 Aí no vidro, né? Claro, o vidro Tá no vidro Mas, ó É Fala aqui, viu? Aqui com o Oswaldão Comigo Vem aqui, fala comigo Eu vou tirar mil reais desse carro Ô, garoto Promoção do final de ano Temos apenas três unidades O Papai Noel tá antecipando já Tá tirando milzão R$ 27,990 Tira mil pra falar que havia o Oswaldão, hein? Pelo amor de Deus Risca aí E vem pra cá que eu vou fazer R$ 26,990 Mas tem que chegar aqui e falar que viu com o Gordinho Pelo amor de Deus Sala que me viu, hein? Legal Vamos lá, mais um Ideia atrativa 1.4 2013 Completo Mais ABS Airbag A partir de R$ 35,990 Bom pra caramba Custa benefício esse carro, né? Impecável Agora um Sandero Falamos do Sandero 1.0 Agora vamos falar do Sandero 1.6 Tá 1.6 Expressão 2014 Também completo Mais ABS Airbag Esse tem GPS integrado no painel A partir de R$ 31,990 Nossa senhora É preço aí, irmãozão É bom demais Eu mais Tem carro aí que tava com R$ 32,00 Você abaixou pra R$ 31,990 Exatamente É preço Temos prata Temos preto Cinza Carros pronto Outra entrega É vim aqui conferir e levar Pagar e levar Pagou Levou, amigão Vamos deixar por último o Uno Vivace É o Uno Vivace 1.0 Quatro portas 2014 Também completo Mais ABS Airbag A partir de R$ 26,990 É bom o preço Agora se o meu amigão Que tá em casa Não tem essa grana Toda pra pagar a vista Como é que você consegue Fazer uma condição especial no Uno? Uma pequena entrada Mais parcelas de R$ 6,99 Lembrando, Zodão Essa entrada Dez vezes Do seu cartão de crédito Exatamente Viabiliza a troca Do seu semi novo O carro aqui é completo Completo mesmo Não tem aquela historinha Que não tem ar Que não tem direção É completo, tá? E o odômetro aqui Diz sempre a verdade Exatamente Então anota o nosso endereço aí Avenida Dom Aguirre 2945 Telefone muito fácil 0800 200 2000 Ou 2101 5350 De segunda a sexta-feira Ele está aberto Até o horário comercial Ou sábados ele abre também E domingo ele abre também Das nove às quatorze horas Domingão? Exatamente Sabe o que eu fico contente? Quando eu chego na loja dos amigos Assim como o Douglas E eu vejo o cliente aqui E fala Cara, eu vi teu programa Eu vim aqui porque você anunciou Isso é legal, Douglas Você viu? Você viu que a gente mandou um abraço Foi, foi mesmo O Junior da Mundial Mundial Bikes Que teve aqui Fez negócio com a gente Foi mesmo Vou mandar um abraço pro Junião aí Espero que fique contente aí Com o jipão que ele comprou É isso aí Que ele viu Eu vi o jip Do jeito que você falou Eu falei Eu tenho que dar uma olhadinha Nesse Crosslander Não é isso? É isso aí Esse que ele comprou Bacana Gente, é o seguinte Brincadeiras à parte O final do ano está chegando Você precisa trocar automóvel E ele separou populares legais Ele tem outros carros também na loja Acabou de chegar um Fox Sedan Lindo de morrer Um preto Você gostou Lindo, lindo esse carro Tem gol tudo O que você separou aí, Douglas? Oswaldo gosta de carro diferente Então ele é até meio suspeito Mas vamos lá Vamos começar com esse Ford Ka 2009 preto Pequena entrada 48 de R$ 489 Ou preço à vista R$ 16,900 Tá bom O carro é novo E tem quatro pneus novos É um 09 bonitão Bonito esse casal 1.0 E o Celta então? Celta 2003 Quatro portas Super Aquele que tem o interior diferenciado Painel com conta giro Apenas R$ 14.500 E é bonito esse carro Exatamente Quem estiver procurando o Celta barato 2003 Nós temos aqui E o Corolla bonitão? Corolla GLI 1.8 flex automático Único dono Com 64 mil quilômetros originais Nossa, tá novo Quatro pneus Pirelli zero Nós estamos gravando perto dele aqui O Oswaldo está babando no carro aqui É bonito demais Eu vi lá Ó Oswaldo, eu abaixei o preço desse carro aí Porque eu quero fazer um preço melhor Para o pessoal de casa aí Então faz De R$ 48.900 por R$ 47.900 Esse preço é abaixo da tabela É abaixo da tabela E ele tirou na Ramiris esse carro É bonito pra caramba Exatamente Vamos falar agora de que? Do Ford Focus que você gostou Ô aquele bonitão preto Ford Focus Guia Flex automático É o top de linha O único dono O único dono Zero gente Zero, zero Top de linha E esse carro além de ser o top Ele é completo, né? Banco de cor e tem o teto solar Nossa senhora, é bonito A diferença dele É, né? Aquele som que o painel vem inteiro ali É bonito Mostrando o ar digital É o guia É o guia É o guia Apenas R$ 43.900 É bom o preço Pra finalizar Com esse Corsa Sedan Classic 2014 Tá? Uma das melhores taxas que nós temos Nesse ano de veículo Tá? É Apenas R$ 23.900 Você leva um Corsa Classic 2014 Lembrando pra vocês ainda Tem uma parceria legal com as financeiras Dá pra fazer um bom negócio pra vocês também O seu carro semi novo é bem-vindo aqui Não é isso, Douglas? Exatamente Segunda, sexta-feira tá aberto O horário comercial Sabadão ele abre também Domingo ele fecha Que nós vamos comer um churrasco Amigão, o Natal já tá chegando A ter sempre já suas compras Aqui com o velho Noel Aqui na Soromar Não é isso, Bob? Isso mesmo Como é que o painel faz? Oh, oh, oh Amigão, vem pra cá Brincadeiras à parte O veinho ficou bonito aqui Com o saco Tá bacana demais Aqui é chique É chique, né, Bob? É chique Amigão, é o seguinte Brincadeiras à parte O Natal tá chegando É uma época super gostosa Isso Da gente começar a fazer as compras Presentear as pessoas Que a gente mais gosta Por isso eu tô convidando você, amigão Pra conhecer a Soromar O que você separou essa semana, irmão? Olha, várias ofertas aqui Muito boa, hein? Vamos começar com parcela pequena Vai lá numa Montana Montana LS Hã Ao 2012 Hã Fala o preço dela Ó, a entradinha É uma pequena entrada E 48 vezes de 690 Tá bom isso aí, irmão? Maravilhoso, é Carro maravilhoso Bem novo É mesmo? Isso 48 de 690 Isso Vamos falar de mais um carro bacana Polo Sedan Carro espaçoso Com ótimo porta-mala Motor 1.6 completo Flex Uma pequena entrada também 48 do parcela de 699 Tá bom no Polinho desse, não tá? Isso Não tá, Rô? Polinho desse, não tá bom? Agora a economia Esse Uno é o Economy Way 2012 2012 E aquele com aquele kitzinho Fica super bonito Isso, bem equipadinho É verdade, é verdade O carro é maravilhoso Niko Dono Baixa quilometragem Ó, só 3,5 de entrada Nossa aí, Luciano 48 parcelas de 610 Tá bom pra levar um Niko Ei, cara Exatamente 2012 2012 Carro novo Agora vamos falar desse 207 Passião 1.4 Esse carro Esse carro é maravilhoso Também um ótimo porta-mala Motor 1.4 Flex Que ano que é? Ano 2012 Completo Uma pequena entrada E 48 parcelas de 770 Olha, um Celta LT 2013 Com direção, vidro e trava Carro bem novo Tá com 18 mil km rodados Nossa, novinho, novinho Luciano viu lá Ó, só 6 mil de entrada E 48 parcelas de 687 Você vê que a entradinha é baratinha, hein? Gol Gol 2013 28 mil km rodados Vixe, Maria, tá novo Calma, novíssimo Ó, a entradinha de 5 mil reais 5 mil de entrada, gente É barato Em parcela Entrada em 6 vezes no cartão Exatamente 48 de 589 Nossa, vai sair de golzinho bacana Agora as ofertas do mês Essa Zafira é bonita Até o Papai Noel vai me comprar Até o Papai Noel vai comprar Porque a Zafira é pra patroa É Zafira 2010 Completa Flex Automático Era 39,900 E já era um bom preço no mercado Era um bom preço 41 mil reais Exatamente 37 mil à vista Tá vendendo É sete lugares? Sete lugares Sete lugares é bom E o que mais você tem? E a Picasso A 2011? A 2 mil Aquela prata? É, aquela prata Top de linha Tem quanto você pega aquele carro? 6 reais Meu Jesus amado O que você faz aí? Era 51 Tava bom o preço 47 mil e 900 Pra vender mesmo? Pode vir buscar Pode vir buscar fazer o bom negócio Você pega o troca também Pega a troca também? Pega a troca também Ah, então tá bom Tá bom Pessoal, é o seguinte Natalzão chegando A Soromar tá aqui na rua 7 de setembro Que número, irmão? 296 296 Facinho, facinho, facinho O telefone da loja? 3231-6888 Você não tô direitinho? Passa de novo aí 3231-6888 É soromar.com.br Soromar.com.br Bem fácil De segunda a sexta-feira O horário comercial O sabadão tá aberto Mais ou menos até as 2 horas da tarde 3 horinha Tá ali Depois já sabe Depois já sabe Correr atrás das coisas Tá negócio bacana aqui E o pessoal valoriza bem o seu carro Valeu? Com certeza Vamos embora Vamos ir pra próxima loja? Pode Eu vou pra próxima loja com o maior Mega Meet Rodovia Raposo Tavares Quilômetro 101 Mega Meet A sua concessionária Mitsubishi Olá, amigão Olha, antecipe já suas copas de Natal Porque o final de ano já chegou, Renato Já chegamos Já chegamos Já chegamos E como de praxa A Santa Clara tá fazendo aquela mega promoção Não é isso? Exatamente Final de ano A gente é tradicional já, né Oswaldo? Todo ano a gente faz isso Pra gente tentar dar uma esvaziada mesmo no final do ano Começar o estoque no ano novo com já todo revigorado Então você aproveite as nossas ofertas Sobretudo nesse mês de novembro e dezembro Nós vamos ter grandes promoções aqui mesmo Você vai ver nas ofertas que nós vamos fazer São carros mesmo pra vender esse final de ano aí Pra gente passar o ano tranquilo, né Oswaldo? Com certeza Tem ofertas a partir de agora super legais Começando com um Palio bacana, Renato Esse carrinho que eu tô na troca, né? Exatamente Um Palio 2012 Pouco rodado, Oswaldo Ele é um carro completo Menos ar-condicionado De vinte e dois mil e quinhentos Essa semana aqui, Oswaldo Nós vamos fazer preço mesmo pra baixar o estoque mesmo, hein? Ok Vamos lá, gente É vinte mil e oitocentos reais esse carro E é bom, tá zeradinho esse quadro É impecável Você tá vendo nas imagens aí O carro é muito novo Muito novo E essa Gran Picasso bonita pra patroa que tem em casa? Exato Esse carro aqui é uma opção de sete lugares, né? É aquela Gran C4 Picasso exclusiva Que é top de linha Inclusive vem com aquele teto panorâmico em cima Ok Meu carro é o mais barato que tem no mercado, Oswaldo E a qualidade eu vou falar É a melhor que tem É ímpar, com certeza De quarenta e dois mil e quinhentos Esse carro vai levar essa semana aqui, gente Por trinta e sete mil e novecentos Olha o preço Mas venham ver o produto É bonita, preta, bonita E esse azira preto bonito aí, Renato? Esse foi tirado zero com a gente Oswaldo, a pessoa veio e trocou agora aqui também É um top de linha, dois mil e treze Com dezenove mil quilômetros Nossa De noventa e seis mil e quinhentos Tá na garantia de fábrica Vai levar por noventa e dois mil e quinhentos Desafio também No mercado não tem esse carro Não falei? E é bonito esse preto que tá aqui Vem aqui na loja pra você me dar uma conferida Essa BMW é o seguinte Entrou na troca também do outro carro Comprou zero com você Exatamente Voltou na loja e ela tá aí Com apenas vinte mil quilômetros Nossa O carro é branco É aquela cento e dezoito e top Aham De setenta e dois e quinhentos Nós vamos fazer Pra vender essa semana Sessenta e oito mil e novecentos Leva o carro Olha o seguinte Tem três caminhonetes entrando pra vocês Aliás, uma Ranger Você tem duas S10, não é isso, Renato? Isso A Ranger nós temos uma Limited Dois mil e quatorze Aham Ela tem apenas cento e trinta quilômetros Nossa Cabine dupla A top de linha com couro Banco elétrico Impecável carro Na garantia de fábrica De noventa e oito mil e quinhentos Por noventa e cinco mil e quinhentos Então nós temos uma LT Dois mil e quinze Branca Olha aí Já vem com o novo motor De duzentos e seis cavalos Câmbio de seis marchas Nossa E quatro por quatro É De oitenta e cinco mil e novecentos Nós vamos ter esse carro Por oitenta e três mil e quinhentos Nova São poucos carros no mercado desse aí Vamos com o carro Você tem da milícia uma Saveirinha Vamos falar da Saveiro, Renato? Vamos falar dessa Saveiro também A Saveiro é uma Aquela cinco lugares? Lançamento novo também Pouca gente tem É a cabine dupla Cross Dois mil e quinze Top de linha Com couro Ela vem com comando no volante Com bluetooth Tá De sessenta e um mil e quinhentos Eu tenho o carro na loja Cinquenta e nove e meio Pagou, levou E na loja o carro é zero quilômetro Tá aqui esperando você, amigão E é branca, é bonita pra caramba Termina na Kombi, Renato? Vamos falar de Kombi Nós temos ainda Kombi aqui na loja Dois mil e treze Também é um carro Que tá bastante procurado Porque parou de fabricar É verdade Nós temos com quarenta e dois mil quilômetros Único dono De trinta e seis mil e oitocentos Leva por trinta e cinco mil e quinhentos Você pode consultar aí o nosso site Se tá procurando um carro diferente Pode entrar no www.santaclaraweb.com.br Você vai pegar nosso estoque Totalmente atualizado Se precisar Ligue pra gente O telefone é o Quinze Trinta e dois Trinta e três Trinta e quatro Zero zero Facinho também Ou Ou Venha aqui até a nossa loja Na rua Santa Clara Três quatro nove No centro de Sorocaba Não precisa mais nada, né? Vinte e três anos No mesmo lugar Olá galera Você que tá curtindo o nosso programa Voltamos aqui na Autêntica Multimarcas em São Paulo Aqui no Tato a Pé Pra trazer alguma novidade e seminovos pra vocês Ricardinho, ó Quero preço, quero parcela pequena, ok? Comigo mesmo Começa com uma SW Fala dela Uma 207 completa Peugeot 2010 23,900 é o preço à vista Ou Pequena entrada Mais 498 fixas por mês 498 por mês A prestação que cabe no seu bolso, amigão Pra sair com uma 2010 Gol G5 Esse é 1.0 É flex É completo O ar, direção, o vidro e trava E é 2012 esse carro A vista é preço abaixo da tabela 26,900 É isso? Ou Pequena entrada Mensagem de quanto? 458 458 fixas Com certeza Sander agora expressão 1.6 1.6 2012 Também esse carro é completo também, tá? E é o único dono 27,900 é o preço, é isso? Isso mesmo Ou Pequena entrada Que pode ser o seu automóvel Mensagem de quanto? 468 468 por mês Vamos falar de Fox Trade 1.6 Esse é 4 portas É completo É 2011 esse carro 29,900 Só uma pequena entrada Mensagem de quanto? 498 498 Agora a Barbada tá nesse palinho É um Fire 4 portas Celebration Completo esse carro Único dono também Único dono 2010 Bonito carro 22,900 é preço Ou pequena entrada Mensagem de quanto? 488 488 fixas Tem muito mais novidades pra vocês Conselhe no carrão Que número? 540 540 428 540 Que é a loja interia pra vocês Acesse aí Authentic Multimarcas A UTH Perdão A UTH .com.br Não é isso? Isso mesmo Acabou de entrar um caminhãozinho Que caminhão é esse que entrou aí? É uma Renault Master 2013 Com baú, né? Com baú Nova 29 mil quilômetros Você que tá curtindo o nosso programa Aqui em Sorocaba E toda essa região Presta atenção Que eu tô numa loja em São Paulo Chamada Authentic Multimarcas Authentic Multimarcas Eu fiz um bloco pra vocês De zero quilômetro Com uma mesa só de zero quilômetro Nacionais importados E agora eu vou mostrar pra vocês Utilitários de caminhonete Não é isso, Ricardo? Isso mesmo É o melhor preço pra você E o detalhe Aceita a sua usada com par de pagamento? Na hora Na hora Pode ligar agora Inclusive de segunda a sexta-feira Ele tá atendendo Aos sábados também Domingo está abrindo, Marcelão? Domingo também abre Então vou começar com uma oferta Então especial pra você Mogar, fala dela A Rogar XR 1.4 Flex 2011 Olha só Carro de 26 mil Faço 23,900 Era 26 mil reais Agora 23,900 reais Fala dessa Vera Cruz aí Essa Vera Cruz é o único dono Top 7 lugares Opa Bonito, hein? 56 mil quilômetros É o único dono esse carro? O único dono O carro sensacional 60 mil é o preço que o mercado pede Quanto você tá pedindo na promoção? 57,900 57 mil e 900 reais Pra dar pra patroa Vamos falar agora Da Ranger XLS Essa é aquela 3.0 diesel Bonito esse carro E modelou MWM É isso, Marcelão? Maravilhoso Lindo esse carro 2011 essa Ranger E é completa, né? Completa também Então é 52 mil Que eu acho um baita preço A atenção você que tá procurando Ranger Quanto você vai fazer agora? É a única Presta atenção É a única Vai Filha única De mãe solteira 45 mil e 900 Mas tem que ligar agora 45 mil e 900 reais Agora vamos falar da nova S10 LT 4x4 2.8 é diesel É 2013 É cabine dupla Tá com 28 mil quilômetros Originais esse carro Tava 92 mil reais O que você vai fazer agora, irmão? 89 89 mil reais Vem buscar essa S10 maravilhosa Fala agora do mais Hilux Vai Hilux SRV 3.0 Turbo Diesel Bonito esse carro Cabine dupla, hein? 2012 2012 Vai De 97 Então por quanto? 92 mil e 900 De 97 por 92 mil e 900 E acabou de entrar uma Ranger Essa é XLS Cabine dupla Olha só 2.5 é Flex 2013 O que foi, Marcelo? Pode falar Modelo novo Modelo novo desse Acaiã É a nova Ranger Modelo novo Tava 75 mil Marcelo falou assim Eu vou fazer preço pra galera de Sorocaba Faz preço 68 mil e 900 Meu Jesus amado Então é isso aí, galera É um bloco especial pra vocês E só de caminhonete Não é isso, Ricardo? Só de caminhonete O endereço é fácil É Conselheiro Carrão 428-540 É uma loja super legal Nacionais Importados Zero quilômetro Melhor negócio é aqui E esse bloco É um bloco especial de caminhonete Onde aceita a sua usada Também como parte de pagamento Não é isso, irmão? É verdade E ó São dois telefones pra vocês 2295-4000 E 4791-3000 E tem também o site Auth.com.br E eu volto já já Valeu, Ricardo? Valeu Valeu Olá, amigão Você que tá curtindo o nosso programa Peça atenção Mais uma loja da MJ Sinto Automotivo MJ Pneus, escapamento Isso não é isso, Fernando? Amorcedores, freio Parte de suspensão E injeção eletrônica Tem injeção eletrônica Me diga uma coisa Final de ano chegando Muita gente quer viajar Muita gente quer fazer Alinhamento, balançamento O que tem pra servir O meu amigo que tá em casa? Parte de revisão do seu veículo Do freio Principalmente a parte de freio Que é essencial É andar em ordem no carro É muito importante Muito importante Meu parceiro quem aí do lado? Esse é o Jean É o Jean Também aqui da loja Da loja também Aliás, quantas lojas tem da MJ Sinto Automotivo hoje? Em Sorocaba quatro lojas Aí temos uma em Tapetininga E uma em Salto Então são seis lojas Do total da MJ Pneus e escapamento Que é um Sinto Automotivo Exato Meu amigo, diz uma coisa O pessoal quando vem aqui Além daquela assistência que vocês dão Do alinhamento Do balançamento O principal Acho que o pneu Porque segurança do carro Hoje é muito importante Tanto na linha de freio Que é pastilha de freio É o alinhamento É o pneu Isso é muito importante É um item importante No automóvel E quando chega aqui A primeira preocupação Do cliente qual é Quando ele chega aqui Caramba, meu carro está puxando Como é que é? Tem mais de 25 itens E a preventiva Que a gente pode estar examinando No carro Me diga uma coisa Fernandinho Óleo Óleo também Que é o principal Vocês tem palhetas Para limpador de para-brisa Baterias Bateria Ingenização do ar-condicionado Isso é importante também Muita gente vai viajar Que pega poeira Pelo menos é bom fazer Uma vez ao ano Isso é bom demais Tem fio Tem alguns ar-condicionado Tem filtro Tem carro que tem Tem carro que não Exatamente Aqui vocês tem Tanto para carros nacionais E importados Exato Legal isso daí Atende para caramba É carro do aro 13 Até que aro vocês tem De pneu aqui Até o aro 16 Até o aro 16 Isso aí Então é bacana Tem para suprir Normal numa boa 15 e 16 Então você entendeu São 6 lojas Só em Sorocaba São 4 lojas Ele está gravando Todas as semanas Mostrando loja para você O atendimento da MJ Que é o maior Aceito automotivo Na minha opinião Aqui de Sorocaba E toda a região Amigão Exato E a gente também Pode acompanhar a avaliação também Pode ficar acompanhando a avaliação também A avaliação é o certo É o correto É o correto Me diga uma coisa Parcelamento Como é que faz Para a gente comprar aqui Até em 6 vezes Sem juros Até em 6 vezes Você já aceita cartão de crédito Exato No cartão de crédito Todos os cartões Nós estamos gravando hoje Aonde o endereço? Avenida Ipanema 1888 1888 Avenida Ipanema E o telefone da loja 3223-1888 Repeta esse telefone, amigão Ou 3223-1888 É a dupla dinâmica Da MJ Aceita automotiva MJ Pneus e escapamento Semana que vem A gente volta Com muito mais uma loja Para vocês Mostrando mais o gerente O atendimento E tudo mais Valeu Amigão, você também deve ser a mesma coisa Quem manda em casa Põe na sua cabeça É a patroa, não é isso? Isso aí, infelizmente é Infelizmente é É por isso que o papalego É uma oficina Você pode liberar a sua patroa Para trazer o carro aqui Porque no final de ano Tem muitas promoções legais Muita coisa bacana, né? Tem, tem Trabalho rápido, né? Porque hoje em dia Ninguém pode ficar sem o carro, né Zaldão? Não, não dá Ou seja, o carro hoje Não é luxo mais Realmente é uma situação Que você precisa para o dia a dia Verdade Então aqui você tem um trabalho rápido De qualidade E um trabalho que vai deixar você o menor tempo possível O seu carro, né? Claro, de repente aquele risquinho A patroa já falou Ai meu Deus, ficou preocupada Para É Traz aqui, entra no site Como é que funciona tudo? Traz aqui, entra no nosso site Nós somos É bem prático É Você tira uma foto lá da batida do seu carro Do ralado, da encostadinha Entra no nosso site Papaleguas Sorocaba.com.br Ok Descarrega a foto lá E nós vamos te responder por e-mail Te dar o orçamento Combinar o prazo Combinar o agendamento Ou seja, tudo prático Realmente para trazer comodidade para você E dependendo do serviço Eu sei disso Porque a gente está há anos anunciando Dependendo do serviço No mesmo dia fica pronto Dependendo do serviço No mesmo dia A gente agenda No mesmo dia pega o carro Você continua trabalhando Com a companhia de seguro? Continua A gente atende as companhias de seguro Se você bater o seu carro Não está conseguindo ser atendido No mercado aí O prazo está muito extenso Traz para a gente Liga para a gente aqui Nosso telefone 3222-4337 E nós vamos agendar E vamos tentar fazer esse carro para você Num tempo bem inferior ao da concorrência Higienização Você também trabalha com algum tipo de higienização Espelhamento de pintura O carro está lá apagadinho Riscadinho Nós temos o nosso espelhamento de pintura 3M Olha aí Ou seja, um trabalho fantástico O carro fica maravilhoso Ou seja, entra em contato conosco Faça o seu orçamento Ligue para a gente Que nós temos uma equipe pronta Treinada para te atender Um detalhe muito importante Você tem seu carro Não tem seguro Bateu seu carro Não fica andando por aí Perdendo tempo Traz para cá Nós somos especialistas Nesse tipo de reparo Que legal Inclusive no nosso site Você tem lá Abriu nosso site Primeira página Bateu seu carro Não tem seguro Clica lá e lá você vai ter as informações Nós vamos fornecer peça Mão de obra E vamos fazer o reparo para você Legal Dá para fazer um parcelamento também Dependendo da situação Vamos dividir para você Ou seja, não tem seguro Não fica com o carro na garagem não Traz aqui Que nós vamos resolver a sua vida Além disso, Polaria e Petro Você tem o serviço rápido do mecânico Mecânica também Troca de pastilha Troca de óleo Troca de correr dentada Aquela manutenção básica do carro Exatamente E temos também o câmbio automático Se o carro está com problema Nós temos o nosso departamento De câmbio automático Ok Além disso, o ar-condicionado também Ar-condicionado Não está gelando Traz para o Papalegos Nós vamos fazer a higienização E a carga de gás E vamos verificar como é que está Esse calorzão não dá para andar sem ar Não dá para andar sem ar Procura quem aqui na loja, vai Aqui você vai procurar o Júnior Quando você precisar fazer Qualquer tipo de serviço mecânico Ok Vai procurar o Josias ou o Ricardo Se você for com o carro do seu seguro Ou um serviço particular de funilaria e pintura Endereço e telefone, vai lá Avenida Américo de Carvalho 557 Jardim Europa Dá o telefone 3222-4337 Anota o site aí Esse é para anotar na agenda Papaleguas Sorocaba .com.br Local TV Vê o seu canal A sua cidade A sua local shop Aqui com o Gilmar Do Sorocaba Parque Hotel Tudo bem Gilmar? Tudo bem O hotel é um hotel campeão Na minha opinião Um 5 estrelas Sorocaba Parque Hotel Isso Estamos com todos os quartos aí prontos Todos revitalizados Com os apartamentos Todos com os chauvais novos TVs de LCD Ótimos Ar-condicionado split Num apartamento Todos prontos Para atender aí Os nossos clientes Quer conhecer Então vem pra cá Tá coladinha aqui a Castelinho Qual o telefone Para reserva As informações 2101-2800 Vai falar na recepção 2101-2822 Vai falar no setor de reserva Música